As 5 ações mais perguntadas pelos assinantes do Antitrader pra gente todo dia no Telegram. Eu vou analisar cada uma delas e dizer se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar e obviamente os porquês. Tudo bem pessoal, meu nome é Bruce Barbosa e vim aqui falar pra vocês sobre ações. Um negócio que é super interessante, o Warren Buffett fala que tem 3 caixinhas. A caixinha do não, a caixinha do talvez e a caixinha do sim, vamos investir. Vamos comprar essa empresa. A caixinha do não, como você pode imaginar, é gigantesca. Eles veem muita coisa e muita coisa que você fala, putz, é desinteressante, não cresce, não tem resultado, não gera caixa, a dívida é muito alta, o dono é pilantra, não faz sentido, não consigo entender. Então a caixinha do não é enorme. A caixinha do talvez é bem menor. E nessa caixinha do talvez tem muita coisa que tipo, putz, está faltando informação, talvez esse não seja um momento tão pouco cara, talvez esperar um pouco, esperar um melhor momento pra entrar. E tem a caixinha do sim, que essa empresa é maravilhosa, vamos investir. Obviamente a caixinha do sim, ela é toda comparativa. O Warren Buffett é famoso por comparar todas as empresas que ele tinha com Coca-Cola. Coca-Cola era o benchmark dele das ações, era a empresa que ele achava que era a melhor empresa do seu portfólio. Então ele comparava todas as empresas com Coca-Cola, hoje em dia eu imagino que seja a Apple, apesar dele ter parado de falar isso, ele falava isso nas reuniões mais antigas. Então vamos lá, quais são as 5 empresas que o pessoal do Antitrader mais pergunta pra gente? Vou mostrar pra vocês aqui no Nord Fundamentos, é só você google a Nord Fundamentos que você encontra esse site aqui. Coloquei IRBR3, então a famosa IRB, que a pessoa física adora. Coloquei IRB aqui, já puxou os dados, vou colocar 10 anos pra gente ver um período mais longo. A gente vê que a empresa subiu, 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 depois deu uma despencada. O que aconteceu aqui? Fraude, basicamente o CEO e o CFO da companhia foram demitidos, porque eles fizeram uma fraude, maquiaram o balanço. E aí as ações despencaram, aquele resultado passado na verdade era de mentira, era inventado pela gestão da empresa. E até hoje a empresa ainda está se reestruturando. Se a gente olhar o lucro líquido, o IRB é uma resseguradora, então o que eles fazem? Eles seguram os seguros, um resseguro. Então eles ajudam as seguradoras que vendem seguros a se proteger contra o sinistro do próprio seguro. É isso que uma resseguradora faz. Então assim, dá pra ver que o lucro deles estava bem alto até meados da fraude, até meados de 2019, 2020. Depois despencou e até hoje ela ainda está dando prejuízo. Então a empresa precisou reestruturar o seu balanço, precisou de mais capital pra proteger, pra se proteger dos resseguros que ela tinha vendido. Então quando você vende um seguro, você precisa ter um dinheiro guardado pra se acontecer um sinistro, pra pagar aquele sinistro. Então eles estão guardando bastante dinheiro pra, digamos, ajustar o seu balanço, o que estava bem desajustado na época da fraude. Ainda está dando prejuízo. Então assim, vale a pena comprar a IRB? Sinceramente, eu acho que a empresa ainda está em reestruturação. Ela não é extremamente barata se você compara o IRB com outras seguradoras. Uma pergunta que fazem bastante sobre o IRB também é quando o IRB vai voltar a pagar dividendo. Assim, hoje ela está dando prejuízo. Então ela ainda está reestruturando o seu balanço. É improvável que ela vá pagar dividendo agora. Que é basicamente tirar dinheiro da empresa e passar pro acionista. Ela ainda precisa de mais dinheiro. Outro dia eles emitiram ações, eles tiveram uma injeção de capital. Que é basicamente injetar dinheiro. O contrário de dividendo. Os acionistas injetam dinheiro de volta na empresa. Então até que eles estejam 100% reestruturados, eu acho que é improvável. Isso ainda pode demorar anos. A gente vai acompanhando, mas não me parece muito provável. Vamos para a segunda empresa. Magazine Luiza. Então da mesma forma que eu coloquei IRB, eu coloco o Magalu aqui no Nord Fundamentos. Vai me dar os resultados para a empresa. Então aqui eu coloco 10 anos. A gente vê que a empresa deu uma porrada muito grande para cima na pandemia. Então na pandemia as pessoas achavam que todo mundo ia comprar só online. E aí a Magazine Luiza via varejo, as varejistas online iam ganhar bastante. Elas acabaram ficando muito caras. O resultado não veio e elas acabaram caindo de novo. E agora, hoje, vale a pena comprar a Magazine Luiza? Eu acho que não. Aqui eu coloquei o EBITDA dela. Dá para ver que o EBITDA dela está de lado há bastante tempo. Desde lá de 2020. Eu posso olhar o lucro também. O lucro está caindo. Provavelmente isso aqui é peso da despesa financeira. Então o CDI subiu. A dívida ficou mais cara para as empresas. Isso impacta o lucro, não impacta o EBITDA. Por isso que o lucro está caindo. O EBITDA não. Não me parece ser um negócio extremamente interessante. Obviamente a empresa está dando prejuízo. Então o preço lucro dela é negativo. Não significa nada. A gente pode olhar o EV EBITDA dela em 13, 14 vezes quase. Não me parece extremamente barato. A gente consegue coisas que têm um crescimento muito forte na bolsa. Negociando a 6 vezes EBITDA. Então menos da metade de Magazine Luiza. Eu acho que Magazine Luiza depende mais do PIB. Depende mais da economia. O consumidor do Brasil está endividado. Os juros ainda são muito altos. Mesmo que o juro caia. Eu acho que ela vai se beneficiar. Mas ela já tem uma melhora bastante precificada nesses 14 vezes EBITDA no preço dela de mercado. Então eu não vejo Magazine Luiza como um negócio extremamente interessante não. Acho um negócio muito dependente de PIB. E o Brasil não tem um crescimento forte de PIB faz mais de 15 anos. Então também ficaria de fora. Próxima empresa mais perguntada. Que está no noticiário todos os dias. Inclusive saiu outro dia que a JBS está fazendo uma oferta pela Braskem. Então a Unipar fez uma oferta pela Braskem. A JBS também fez uma oferta pela Braskem. Vamos ver quem ganha essa disputa aí. A Unipar é uma empresinha maravilhosa que gera bastante caixa. Ela é uma empresa de cloro e soda. Então basicamente ela vende comotes. Ou cloro ou a soda. Ela usa água do mar mais eletricidade. Isso produz cloro e soda. O cloro eles vendem na forma de PVC normalmente. A soda serve para limpeza, para saneamento, para limpar a máquina, para limpeza pesada. E também para saneamento. Você usa para limpar a água. A empresa é redondinha. A gente já teve o Unipar no investidor de valor lá em meados de 2018. Acho que final de 2018. Saímos dela, infelizmente. Ela deu uma porrada para cima desde lá. Me parecia que a empresa era mais dependente de comotes do que ela realmente é. Eles começaram a gerar mais caixa. Eles melhoraram a produtividade da empresa bastante durante o tempo. Mas ela ainda é uma empresa de comotes. Então colocando o EBITDA dela, dá para ver que o EBITDA dela vem caindo nos últimos trimestres. Justamente porque as comotes caíram. Então o resultado dela caiu junto. O lucro provavelmente mostra a mesma coisa para a gente. O lucro caindo aqui nos últimos trimestres, depois de uma alta forte. Hoje ela negocia no múltiplo bem mais baixo. Negocia uma vez EBITDA. Um pouco mais de uma vez EBITDA. Lembra no 14 de Magazine Luiza? O Unipar é muito mais barato. A uma vez EBITDA. Sete vezes lucros. Então é uma empresa bastante barata. Vale a pena comprar? Eu acho que o Unipar é uma empresa que sim, vale a pena estar no radar de todo mundo. Uma empresa que gera bastante caixa. Paga muito dividendo. Tem um potencial de crescimento, de geração de valor para o acionista. Não precisa efetivamente crescer o resultado. Mas ela gera tanto caixa, que é uma empresa interessante a longo prazo. Ela comprar ou não a Braskem, que eu não sei ainda se vai ser benéfico para ela comprar a Braskem ou não. A Braskem é uma empresa muito maior que a Unipar. Isso pode trazer um risco muito grande para eles. Hoje eles têm uma dívida bastante baixa. Com toda essa geração de caixa que eles tiveram nos últimos anos, eles pagaram a dívida. Hoje não tem dívida. Então a empresa está sim preparada para uma aquisição. Talvez a Braskem seja um pouco grande demais. A Braskem tem seus próprios problemas. Por exemplo, um pedaço da cidade de Maceió, que foi afundada por uma mina de sal da Braskem lá. Então pode ser que isso cause muito prejuízo para a Braskem. Tem que ver como isso vai ser feito na negociação de venda. Pode ser que eles paguem caro pela Braskem. A gente ainda precisa avaliar isso. Mas assim, tirando o que eles podem comprar a Braskem, eu acho que a Unipar é uma ótima empresa. A gente não tem justamente porque a gente está vendo as commodities caírem. A ação não caiu tanto assim. Então estamos esperando. Mas é uma ótima geradora de caixa. Para quem gosta de dividendo, é uma empresinha maravilhosa. Se eles comprarem a Braskem, aí tem um novo risco para o negócio que a gente precisa avaliar. E a gente ainda não tem todas as informações. A gente ainda até quer conversar com a empresa para entender qual o real risco dessa aquisição. Qual o tamanho da dívida que a empresa vai ficar. Qual a capacidade de geração de caixa das duas empresas juntas. O que eles vendem. Sinergias e tudo mais. Então assim, me parece bem interessante. A gente vai acompanhar no noticiário quem vai levar a Braskem. Se vai ser a Unipar. Se vai ser a JIF. Ou se vai ser alguma outra empresa. Tem alguns grupos gringos também fazendo ofertas. E teremos novidades. Uma pergunta que nos fazem bastante é qual a diferença entre a Unipar 3, Unipar 5 e Unipar 6. A Unipar é uma empresa que faz muito tempo que ela está na Bolsa. Antigamente existia isso de emitir ações PN e ON. Hoje em dia já está menos, digamos, popular. As ações ON são aquelas que dão direito ao voto. As ações PN têm um direito maior sobre os dividendos. As 5 e 6 devem ter um direito um pouquinho diferente sobre os dividendos. Ou elas recebem o dividendo primeiro ou antes das ordinárias. Olhando o histórico, a empresa tende a pagar dividendos bem parecidos entre as três. Então normalmente a gente sempre escolhe pela ação mais líquida. Escolha a Unipar 6. Já que a gente vai comprar um percentual muito pequeno da empresa. A gente não é o Barça que compra um pedação gigantesco da empresa. Bilionário. Então como a gente vai comprar pouquinho, não faz muita diferença se você vota ou não. Pode comprar a Unipar 6 e seja feliz. Próxima empresa, BR Partners. Eu já coloquei ela aqui no Fundamentos, então coloco 10 anos. Ela foi um IPO recente, então ela não tem muito histórico. Fez IPO ali em meados de 2021, no meio de 2021, bem no topo da Bolsa. E esse é o grande problema com o BR Partners. É um banco de investimento. Os bancos de investimento são exatamente quem fazem os IPOs de outras empresas. Se o BR Partners fez um IPO, eu imagino que eles não fizeram um IPO barato. Eu imagino que a empresa não estava barata quando eles venderam isso no mercado. Então assim, eu já tenho dois pés atrás quando eu olho uma empresa dessa. IPO recente é difícil porque você não tem acesso a muitos dados da empresa anterior ao IPO. Eles dão uma maquiada, não uma maquiada da forma ruim, mas eles dão uma embelezada nos resultados antes de fazer IPOs. Então é difícil avaliar uma empresa antes dela entrar no mercado. Muitas, aí vocês viram, muitas empresas que fizeram IPO logo depois do IPO vieram com resultados catastróficos. As empresas simplesmente despencaram, quer dizer, a empresa vinha maravilhosamente bem até o IPO e começou a despencar. Você já entende que a empresa estava desesperada para vender e aproveitou a janela de IPO para ser vendida no mercado. BR Partners, depende bastante do mercado estar bem, de emissão de dívida, de emissão de ações, de fusões e aquisições, que é justamente o trabalho que os bancos de investimento fazem. Eu acho que é um pouco de risco demais porque é um negócio bem cíclico. Pode melhorar sim agora com a queda de juros, mas eu ainda prefiro, por exemplo, o BTG, que tem um banco de investimento também, que nem BR Partners, mas tem várias outras linhas de negócio que funcionam muito bem mesmo com o mercado pior, mesmo com o mercado financeiro um pouquinho pior. O BTG também tem muito mais histórico na bolsa, então a gente consegue entender muito melhor os resultados deles. Então eu prefiro o BTG. Eu acho que BR Partners tem grandes riscos associados a a gente não ter muita informação anterior ao banco de investimento. Banco de investimento depende muito de pessoas, então pode ser que uma pessoa saia e isso cause uma grande perda no banco de investimento, sei lá, algum banqueiro que tenha muito relacionamento e consiga fazer muitas fusões e aquisições. Num banco pequeno esse risco é muito maior do que num BTG, por exemplo. Então eu prefiro muito mais BTG do que BR Partners nesse momento. Vamos lá, próxima e última empresa, MRV. O Ragazzi brilhou nessa recomendação dele, ele está carregando, ela está subindo bastante esse ano, ainda se recuperando da derrocada que ela teve lá desde 2021 quando os juros começaram a subir. Ela é uma incorporadora, então ela constrói prédios. Quando você vende casa, o comprador da casa depende muito do financiamento dos juros, é difícil alguém comprar uma casa à vista. Bilionários compram casas à vista, a gente financia. Como a gente financia? Quando os juros caem, a demanda por imóveis fica muito maior e a competição no mercado imobiliário é bastante grande. Não existe uma incorporadora, existem dezenas, centenas de incorporadoras. Você compra qualquer terreno, você consegue competir com eles, você consegue subir um prédio. MRV caiu bastante com os juros subindo e agora está se recuperando bastante com os juros caindo. Faz todo sentido. A empresa não parece extremamente barata olhando o passado. Hoje ela negocia mais ou menos 18, 19 vezes EBITDA, justamente porque a EBITDA dela caiu nos últimos trimestres porque ela vendeu menos imóveis, porque os juros subiram e os imóveis ficaram menos atrativos. Mas a MRV tem um pedaço da empresa que é nos Estados Unidos, que eles estão vendendo imóveis lá, que é um pedaço bastante interessante. Ainda não é uma grande parte da empresa, mas ajuda nos resultados. E tem um pedaço que é Minha Casa Minha Vida, que também é um pouco mais defensivo. Não depende tanto do mercado imobiliário estar bem, não depende tanto de juros. Olhando a dívida da empresa, subiu um pouco nos últimos tempos, o que faz sentido, já que eles venderam menos imóveis. A empresa está dando prejuízo nos últimos trimestres também, porque o EBITDA caiu, os resultados caíram, então também faz sentido, faz parte da ciclicalidade do negócio. Mas olhando a longo prazo, é uma das melhores incorporadoras do Brasil. Eu diria que a MRV e a Ezetec são as duas melhores incorporadoras do Brasil. Tem as incorporadoras novas, que são menorzinhas, que fizeram um IPO recente, que podem ser interessantes também, mas elas ainda não têm todo esse tempo de mercado para a gente avaliar elas. É difícil avaliar quando a empresa era fechada e antes dos IPOs, eles dão aquela embelezada nos resultados, como eu falei lá de BR Partners. Então assim, vale a pena comprar a MRV? O Ragazzi acha que sim. Eu, pessoalmente, acho que a MRV depende um pouco demais de juros, então eu acho que é um pouco de risco demais. Já tivemos MRV no investidor de valor, em um produto que eu toco, mas hoje não temos mais, hoje a gente está indo mais para empresas que não dependam tanto assim de economia local ou de juros, porque eu acho que os juros vão cair, mas pode ser que a gente tenha alguma reviravolta se o governo gastar demais, se acontecer alguma coisa, a gente pode não ter um juro tão baixo assim quanto a gente gostaria. Então assim, se você acredita no Ragazzi, enche a mão de MRV, se você acredita em mim, eu acho que tem coisa melhor, eu acho que tem coisa menos dependente de juros, que faz mais sentido hoje em dia. Uma pergunta que a gente recebe bastante de MRV é sobre os dividendos. Ela até, olhando aqui o gráfico de dividendos, esse é o Dividend Yield, que é basicamente o quanto ela paga de dividendos sobre o valor da ação, então pode ser o dividendo por ação em percentual, ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos, paga ali mais ou menos entre 5 e 6, hoje em dia ela está pagando menos, obviamente o resultado dela caiu, ela provavelmente vai pagar menos dividendos nos próximos meses, assim que o resultado dela voltar a crescer, provavelmente nesse trimestre ou no próximo, com os juros caindo, eles lançando mais e vendendo mais, a prévia de resultado deles também foi muito boa, pode ser que eles voltem a pagar um dividendo mais gordinho, mas é uma empresa que historicamente sempre pagou coisa de 5, 6% de dividendos tranquilamente, então eu imagino que volte a pagar já já. Essas foram as 5 ações que o assinante do Antitrader mais pergunta para a gente no Telegram todo dia, mas não são necessariamente as melhores, as melhores empresas para você comprar no segundo semestre de 2023 estão no relatório aqui abaixo, eu não vou te dizer, vou te deixar curioso, então chega aqui embaixo, dê uma olhada, o relatório é completinho explicando o que elas fazem, por que elas fazem, a dinâmica de resultados, por que a gente confia tanto nelas, por que elas são tão baratas, por que elas são uma oportunidade muito grande para comprar agora. Então é isso aí pessoal, até a semana que vem, comente aqui abaixo se você tem alguma dessas empresas, se você comprou, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, se você está comprando mais, se você está confiante nesse rali que os juros vão cair, se você já está... putz, a bolsa subiu um pouco demais, a gente recebe muito essa pergunta também. É isso aí, brigadão e até a próxima semana.